Paris Filmes apresenta Pessoal, essa é a Belly Você se mudou para o número 112 na Ocean Avenue Como sabe onde eu moro? Inspirado em acontecimentos reais Em 1974, a casa fez com que Ronny DeFill matasse toda a sua família Por que não me contou sobre a casa? Quando o mal despertar Ninguém estará a salvo Tá acontecendo alguma coisa Essa casa é maldita Não vai nos deixar ir embora MTV O Despertar 14 de setembro no cinema Não vai nos deixar ir embora